E apesar da previsão de chuva, um bom programa para este fim de semana é visitar o Parque Zool Botânico Municipal Dr. Mário Frota. Para garantir o cumprimento das medidas de segurança de prevenção ao novo coronavírus, o zoo limitou o número de pessoas e adotou um protocolo que deve ser cumprido por funcionários e o público em geral. Considerado um dos principais pontos turísticos de Varginha, o Parque Zool Botânico Dr. Mário Frota reúne 300 animais de 45 espécies, com destaque para o leão, o tigre siberiano e os lobos guará. O zoológico continua a receber visitantes, mas com regras para ingresso. O primeiro cuidado básico é que o uso de máscara é obrigatório para entrar e para passear dentro do zoológico. Então isso é uma exigência prioritária. O segundo é realizar uma maior higienização das mãos com mais frequência. Então a gente tem disponível, tanto na portaria como nos sanitários, álcool gel e sabonete líquido também nos sanitários. Manteu o distanciamento social, então nos recintos a gente colocou até alguns desenhos de pegadas para que as pessoas se posicionem ali e mantenham a distância do outro grupo de visitantes. Então os principais cuidados são esses mesmo, no momento. Diariamente os sanitários recebem constante higienização. E o visitante encontra água e sabão em abundância, além de álcool gel, para limpeza das mãos. Está proibida a permanência de ambulantes para venda de alimentos dentro do parque durante a pandemia. Os bebedouros estão interditados. Assim, o visitante precisa levar a própria garrafa de água potável. A questão dos bebedouros também, por recomendação da vigilância sanitária, a gente precisou interditar os bebedouros, então é importante que a pessoa traga também a sua garrafinha de água para utilizar durante o passeio aqui no zoológico. Ambulantes, eles vão poder vender coisas aqui dentro? Ou a pessoa vai ter que trazer um lanchinho? Eles estão permitidos ou não? É, os vendedores ambulantes aqui dentro do zoológico também não estão sendo permitidos, então a gente recomenda que as pessoas tragam um lanchinho, porque o passeio costuma demorar uma hora, uma hora e meia, né, vem com criança, então é sempre bom trazer um lanchinho também. O zoo botânico de Varginha reúne flora e fauna preservadas, inclusive com trabalho raro de reprodução em cativeiro. A visitação está liberada, porém, com limite de 120 visitantes por dia. Está funcionando mais ou menos como nos supermercados mesmo. À medida que vai saindo um, você já libera a senha para a entrada do outro. Não tem acontecido de ter 120 pessoas ao mesmo tempo, de modo que gere fila, não. Mas se acontecer, a gente também tem o distanciamento social na fila, né, e questão bem rápida mesmo já sai, uma pessoa já pode entrar com a senha. De maneira geral, é um ponto positivo já poder voltar à recepção de visitantes, né? Exatamente, né, porque o zoológico, ele é um atrativo, né, as crianças gostam muito de passear e elas estão há muito, né, muito tempo contidas dentro de casa. É uma área livre, né, ao ar livre, então é sempre saudável para as crianças, né, e para a família toda essa visitação, desde que continue esses cuidados durante a pandemia. Respetando as regras, aí é uma adviação garantida, né? Com certeza, né, o principal é respeitar as regras mesmo. Lembrando mais uma vez, o zoo municipal está de portas abertas todos os dias, das nove da manhã às quatro da tarde. O ingresso custa quatro reais, mas a entrada para menores de cinco anos e maiores de 60 é gratuita. Obrigado. Obrigado.